Música 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 Oh, danado esse veio com saúde, viu? Mandar esse peixe lá pro meu amigo Zé da Barca, da 87.9 FM, hein Zé da Barca? Estamos aqui no Rural Tour, Santo Isabel, Rural Tour É o nome do lugar E vem vindo um peixe aqui, não sei não, é um pintado ou é uma caixada, viu? Olha aí, ó Vamos ver aqui, a hora que ele corre, pra você ver a força que faz um bruto desse, ó Deixa eu até virar o lado aqui Que ele tá longe, ó Ele tá uns 50 metros daqui Eu deixei ele dar uma corrida Como eu tô usando uma linha 028 Eu posso, ele dá um solavanco e leva E eu não tiro ele, que a linha é muito fraca Vamos ver o que que vai virar, né? Tô usando um pontalete lá de multifilamento Aqui tem uns peixe bruto Aqui um 0,28 E um anzol número 6 eu tô usando Exagerei um pouquinho no anzol E tô usando sem o encalçador Que é o empate que a turma chama, né? Esse veio de fundo, hein? Sou um pescador enjoado, eu só pesco Pra tirar o pessoal aqui O pessoal de apoio aí, né? Se você... É um pintado, é Esse peixe, gente, às vezes a gente pede o peixe Mas você viu que nós já pegamos o peixe Só não tiramos ainda Porque ele tá vivo, ele tá brigando Ele tá fazendo força E não adianta eu fechar a frição Se eu fechar aqui, ele pode estourar tudo, né? A linha aqui não é de alta resistência Olha lá Isso aqui pra ele é mole, viu? Olha lá, deu um pouquinho mais de pressão Já corre menos Mas nós estamos correndo o risco de estourar, né? Olha aí o bichinho Botando a cara fora d'água Importante do peixe É o seguinte, tem que dar chance pra ele Meu amigo Reinaldo, eu acho que ele cansou, né? Hoje em dia, os peixes nos pesqueiros O cara fala cacharro, o outro fala pintado Olha aí, ó Tamanho do negro Pode ver que nós estamos usando um anzol pequeno Isso aqui é mortal, ó As pessoas não têm noção Peixe de quanto, Reinaldo? 9 a 10 quilos 9 a 10 quilos, né? Olha aí, ó A gente não deve nem colocar a mão na guelra do peixe E nem levantar o peixe muito alto Vem aqui, ó Vem aqui você do meu lado Aqui, ó Ó Ele tá doido pra pegar um desses Mas ele vai pegar já, já Esse é filho do Reinaldo Proprietário aqui do Santo Isabel Rural Tour Passa a mão no peixe aí, ó Vamos ver Aê, meu Fala pra ele Vem pescar comigo Fala lá aí Que é bom demais, olha lá Vem pescar comigo É, muito bom Vamos devolver o bichinho, Reinaldo? Não pode deixar o peixe muito fora d'água Tá aí Já ofereci o peixe Vai pro pessoal lá da 87.9 FM Meu amigo Zé da Barca Tava dando uma força pra gente hoje aí, né? Vamos tentar buscar mais um, né? Vamos ver como é que vira Vem pra cá Pescar é bom demais Aê, vem pra cá, bicho Tá aqui Tá preso Tá preso Oh, coisa boa Mandar esse peixe lá pro pessoal da 94 FM E pro pessoal do Jornal da Cidade, né? Tá sempre com a gente Sempre dando um apoio pra gente Pro nosso programa Pra nossa pessoa em especial E pro pessoal do Banco Volkswagen Esse parceiro Inconfundível, né? Olha aí, ó Tô usando uma vara aqui, gente Uma plade É uma vara pra 30 libras, tá? Vara pesada E tô usando uma linha 0,57 Tô usando uma linha pesada E um anzol curto Que é apropriado mais pra pacu Mas tô usando sem encastador Uma chumbada de 100 gramas no fundo Peixe maravilhoso Ó, correu, partiu Veio aqui Deu uma respirada Viu a cara do pescador Viu que não é grande coisa Caiu fora, né? Aí, ó Oh, bicho, hein Vai embora Soltar a frição Porque se eu segurar Já era Porque na unha Não dá pra pegar ele O lugar é aqui, ó Santa Isabel Rural Tour Peixe tem, gente Hoje o dia não é propício A lua é neutra E tá ventando muito Mas mesmo assim Estamos conseguindo tirar os peixinhos Olha aí, ó Olha aí Um pintado bonito Bonito peixe Eu acho que essa história Do pintado e da cachara Acho que é fase, viu? Acho que o mesmo peixe É cachara Depois no momento ele é pintado Sei lá, viu? É que nem a cobra Que troca de De pele, né? Olha aí, ó Dura que não pode pegar ele por baixo Você pega por baixo Você pode descanhotar Aí Soltei Peraí Vem pra cá Ele enroscou A barbatana No passaguá Tem que ser com jeitinho Pra não machucar o peixe Vamos tentar pegar na mão Pela barbatana Aí vem Aí vem Aí vem Mas, Reinaldo Força é porque o bicho é bruto, hein? Opa Vou colocar aqui na grama, Reinaldo Pra não machucar o peixe Pra cá Meu amigo Reinaldo Aqui tá dando Tô dando Uma força pra ele E ele uma força pra mim Tem gente que trata o peixe De qualquer maneira, tá? Um peixe desse tamanho Ele é capaz de se matar sozinho Dependendo da situação Que você colocar ele E também pode matar um homem, né? Com esses ferrões aqui Da barbatana De um pouquinho de trabalho Pra tirar Que pega no osso Olha aí O tamanho do peixe Você me desculpa Que você quer ver o peixe, tá? Mas eu tenho que devolver Ele pra água O mais rápido possível Porque senão Ele vai morrer Vem comigo Você vem aqui No Santo Isabel Rural Tour Tem muitos desses E você pode pescar aqui Esportivamente Tem boa comida Lugar confortável Tem de tudo Olha aí Olha aí O peixe nem bola deu, viu? Saiu inteiro Vem pescar comigo, meu amigo É bom demais Esse é o programa Pescando com o caçador Não é brincadeira não Vem pra cá Do outro lado da represa Pegou um dourado, tá? Eu não sei que tipo De isca ele tá usando Mas é um dourado Não é um peixe muito grande Deve ser um peixe Na faixa de uns 3 quilos Mais ou menos Ali a esposa dele Ou namorada A gente não sabe, né? Já tá com o passaguá na mão Pra tirar o peixe Olha, é um dourado Que deve dar uns 3 quilos, tá? Ele tá pescando de superfície E eu não sei se tá usando Isca viva, artificial Ou se tá usando A ração do pesqueiro Vamos ver ele tirar o peixe Tomara que seja rapidinho, né? Se ele tiver sem fisga É rápido, olha lá Já botou no passaguá, né? E já era O peixe que é o dourado Que é o rei do rio, né? O dourado é o rei do rio É um peixe maravilhoso É um peixe que as pessoas Brigam muito pra pegar esse peixe Viajam, mandam aqui na Argentina Faz uma viagem fantástica Demorada Gastam barbaridade São pescarias caríssimas Pra pegar dourado E tá aí, ó Dourado pego aqui No Santo Isabel Rural Tour Espero que o pescador Devolva o peixe rapidinho, ó Pelo jeito Ele não estava usando O anzol sem fisga Por quê? Ele foi buscar um alicate Pra tirar o anzol do peixe Isso é o que a gente Aconselha você a não fazer Ali a esposa Tá tirando fotografia Porque não deixa de ser sensacional A pessoa pegar um peixe bonito Um dourado Principalmente num pesqueiro Não é comum Ali a sessão de foto Isso não deve demorar Mais do que 60 segundos E já devolver o bichinho pra água Que é o que ele tá fazendo Valeu, pescador Vamos botar o bicho na água E boa, né? Olha aí Mais uma foto Que tem que ir pra casa Mostrar pros amigos Pra todo mundo Agora sim o peixe na água Foi-se embora Oh, coisa boa, hein? Tá aí Valeu, né? Pescando com caçador É isso aí A gente vai mostrando As pescarias De todos os pesqueiros E rio pra você Vem pescar comigo Que é bom demais Pescando com caçador Pescando com caçador Vip motos e veículos É sua melhor opção De compra, venda, troca E consignação É na rua Antônio Ao 1850 O telefone é fácil 32, 32 11, 64 Vip motos e veículos .com.br Os melhores veículos Com as melhores taxas Do mercado Comprar Com o melhor preço Da praça Liga agora E fale com batata 32, 32, 32, 11, 64 É mais uma vez A tralha ideal pra você Aqui na Boa Pesca Hoje aqui ó Eu estou até uniformizado Vou até pedir emprego Pro cara né O cara tá ganhando dinheiro Loja cheia Faturando violentamente E é mais um momento Que eu quero ver O que você vai mostrar Pro público em casa Eu vou mostrar um leque Um leque Um leque Um cheio de zoinho O que que é isso Um leque de olho Isso não é zoinho Isso é olho É olho É olho É pescador É zoinho Pode ser o zoinho Pra isca artificial Então Pra isca artificial Isso Porque normalmente A isca Você perde o olho Perde o olho da isca Perde o olho Você não vai jogar Uma isca de 20, 30, 40, 50 reais Fora Tucunaré não quer comer Um peixe sem olho É não quer comer sem olho Então aqui nós temos Uma variedade De tamanhos Do olho Pra pôr na isca Pra pôr na isca artificial Brincadeira Daqui uns dias Os caras vão mandar Um óculos né Com para-brisa E estão com óculos Mas é interessante Viu Porque muita gente Jogava a isca fora Justamente por causa do olho Que o olho atrai O olho brilha Entendi Então agora A facilidade de você Adquirir o olho Do tamanho Da tua isca Quanto maior o olho Mais atrai Mais atrai Mas dependendo da isca Tem isca que vai O olho menor Tem isca que vai O olho um pouquinho maior Então aqui na Boa Pesca Você encontra até O acessório Pra tua isca artificial Aí ó Equipa Coloca um olho novo Se o olho não der certo Vem aqui Fala com os nick Ele manda um óculos novo E você pode pôr olho verde Olho azul Você escolhe a cor do olho Que você quer É muito bom né Isso parece piada né Fala a verdade Mas é uma coisa Eu acho que muito necessária Isso que saiu na hora certa Porque hoje O uso de isca artificial Você sabe que expandiu muito Muito É muito grande Hoje os aficionados né Na nossa região agora Está enchendo de tucunaré E dourado Você viu aqui no Rio Tietê Nosso Como é que está bom De tucunaré Então agora vai precisar E pegando tucunaré Não aqueles lá do Amazonas Mas tucunaré de quilo e meio Dois quilos Você já encontra Aqui no Rio Tietê Está aí meu amigo Aqui assim ó Você vem na boa pesca Programa do Pescando com o Caçador Vai mostrar pra você A tralha ideal As coisas que você precisa Pra completar a sua pescaria Obrigado mais uma vez Um abraço Um abraço Vamos nessa pessoal Pescando com o Caçador É isso aí A gente vai dando as dicas Devagarinho Conta uma mentirinha Aqui uma ali Mas vamos pra frente Vambora É a hora da comida É a hora boa Meu amor Já está chiando aqui dentro E o prato do dia Hoje a sugestão É aqui do Santa Isabel Rural Tour E quem vai falar pra gente O que é É aqui o meu amigo Reinaldo Mas só que antes Eu quero dar a dica Pra vocês o seguinte É uma delícia O que ele vai falar E é realmente É uma entrada Que você vai saborear Antes da refeição Muito boa Mas o Reinaldo Dá a dica pra você Reinaldo Do que se trata O que o pessoal Pode saborear Aqui antes do almoço Daquele prato bonito Como entrada É Não tem lugar nenhum Que eu sei É Eu nunca vi Eu fico contente De saber isso Que não existe Em outros lugares Mas é uma coisa Muito simples É o couro da tilápia É onde a gente Faz ele Faz ele Pururuca Fritinho Então as pessoas Se servem Como uma entrada E é uma delícia Porque você come Com a pimenta E toma uma cerveja Já foi o dia Maravilha É bom demais É bom demais Vamos fazer o seguinte Então vamos dar um pulinho Ali Atrás Na cozinha E vamos lá Falar com a Carol Pra ela mostrar pra gente Como é que é Que ela trata Esse couro da tilápia Pra ficar Do jeito que você disse Bom demais Vem comigo Espalha bastante Pra pegar sal Em todos E empana Aqui no restaurante Eu ponho todos juntos Fica mais rápido Porque se essa farinha Cai no óleo Ela acaba queimando O óleo muito rápido E frito no óleo Bem quente Você sabe que o outro A CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, curtiu o nosso prato? Então vem com a gente aqui, aos sábados, domingos e feriados estamos aguardando vocês. Obrigado! A CIDADE NO BRASIL PESCANDO COM CAÇADOR VipMotos e Veículos é sua melhor opção. De compra, venda, troca e consignação. É na Rua Antônio Alves, 850. O telefone é fácil, 32, 32, 11,64. VipMotos e Veículos ponto com ponto BR. Os melhores veículos com as melhores taxas do mercado. Comprar com o melhor preço da praça. Ligue agora e fale com batata. Você já deve saber que a APAI Bauru está com graves problemas financeiros, com risco de fechar as portas. Isso significa desamparar quase 2 mil pessoas, entre alunos, pacientes e colaboradores que dependem da APAI. Mas você pode evitar que isso aconteça. Não fique parado. Não deixe a APAI morrer. Entre no site e faça sua doação hoje mesmo. A APAI precisa de você. PESCANDO COM CAÇADOR Mais uma vez a moda de viola no programa PESCANDO COM CAÇADOR COM VOCÊ. Aquele programa que toda semana está na sua casa. Hoje nós estamos recebendo aqui, olha, cantor e compositor Júlio Sánchez. Júlio Sánchez, e aí? Vai cantar pra nós? Veio preparado? Com certeza. Vamos soltar a voz. É, eu quero ouvir você cantar. E qual é a música? Que nem fala o Silvio Santos, né? Qual é a música? Cantar a roupa de Lua de Mel, gravada por Jean Giovanni, de Randal e de Marco. O quê? Gostei. Lembrar aí dos meus amigos Randal e de Marco. Vamos ouvir com você. Junto aí. Vamos lá. Júlio Sánchez. Se misturando aos pedaços do meu coração. Fiquei parado na sala, escutando o chuveiro. Perdi a fala, veio o desespero. Era te aceitar ou te mandar embora. Fiquei, fui até nosso quarto, vi tudo arrumado. Fiquei revivendo o nosso passado, enquanto a chuva caía lá fora. E ali na penumbra do quarto, chorei de emoção. Ouvindo o barulho na água, caindo no chão. E vi o spray do perfume secar nos cabelos. E vi minha felicidade olhando no espelho. Você veio usando uma roupa de lua de mel, trazendo no rosto um olhar mais fiel. E ali no tapete, te amei sem pensar. Quando amanheceu, encontrei um bilhete de adeus. Dizendo, fui embora, acredite por Deus. Só vim te rever, não prometo voltar. É isso aí, Júnior Santinho. Eu gostei muito da música que você cantou. Principalmente porque essa música é de autoria dos meus grandes amigos, Carlo Randal e o Di Marco, né? Que fizeram essa música, que foi gravada por Jean e Giovanni. Mas gostei muito de ouvir você cantar. Agora, as pessoas querem que sempre a gente passe o telefone de quem canta aqui. Então, dá o seu telefone de contato. Porque eu não quero que as pessoas vejam você cantando só no meu programa. Eu quero que elas vejam ao vivo, lá nas festas, feiras, água e pecuária e por aí afora. Passa pra gente. Vamos lá, vamos lá. Pra contratar o Júnior Santinho, Júnior Santinho Banda, inclusive pra tocar em festas, em shows, pode ligar pra 9728 5560 ou 9744 0040. E aí o Júnior Santinho vai pra lá, vai com a banda, vai do jeito que a pessoa quiser, né? Isso, isso. Isso é bom demais. Inclusive, Caçador, queria deixar aqui também as pessoas que quiserem ouvir músicas, minhas composições pra serem gravadas. Ô, legal. Eu faço composições também pra outros artistas. Exatamente. Por sinal, já tem música aí que já foi gravada por alguém aí, que já tá aparecendo. Mas vou fazer o seguinte, eu gostei tanto que eu quero ouvir mais. O que que sai mais aí? Opa, então já que a gente falou de composição, vou cantar uma música minha, que eu tô já colocando nesse meu CD solo agora. Chama-se Coisa de Macho. Coisa de Macho? Inclusive em sua homenagem, pela sua camisa. Camisa cordeirosa, né? Coisa de Macho. É, isso aí. Vou fazer o seguinte, enquanto a gente vai ouvindo o Júnior Santinho, nós vamos encerrando o programa de hoje. Vamos ficar por aqui até o próximo programa, se Deus quiser, o Pescando com o Caçador. Mais uma vez, a semana que vem, a gente vai invadindo a sua casa com pescaria, com moda de viola, lateral ideal de tudo um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E ele me mostrava o UFC, eu queria RBD. RBD. Ai, 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 esse menino tá esquisito. Ele falava pra minha mãe que eu parecia um periquito. Falava muito e muito fino, mas a voz dele vai engrossar. Isso é só fase, vai passar. Ai, eu fiquei grande e aprendi a cantar. Ai, eu canto todo dia. Aô, caçador! Desde criança, que eu era bem pequeno, meu pai já me ensinava coisa de macho. De macho, porque tu é macho. E ele me mostrava a Tião Carreiro, mas eu queria Justin Bieber, Justin Bieber, Justin Bieber. E ele me mostrava o UFC, mas eu queria RBD, RBD. Ai, 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 esse menino tá esquisito. Ele falava pra minha mãe que eu parecia um periquito. Falava muito e muito fino, mas a voz dele vai engrossar. Isso é só fase, vai passar. Ai, eu fiquei grande e aprendi a cantar. Ai, eu canto todo dia. Sol doce me relar. Sol doce me relar. No sol pá, no ré. Sol doce me relar. No sol pá, dá até dó. Sol doce me relar. No sol pá, no ré. Tá até dó de mi. Sol doce me relar. No sol pá, no ré. Sol doce me relar. No sol pá, dá até dó. Sol doce me relar. No sol pá, no ré. Tá até dó de mi. Me!